O cara perguntou no Cifra Clube sobre montar um estúdio de fita, gravação analógica, bom, eu vou recomendar a você não fazer isso, não pegar essa pergunta muito importante e julgá-la por aí em qualquer lugar, para qualquer pessoa ler, porque principalmente hoje em dia, 2021, 2022, quem não tem as coisas fica puto com quem tem e vai se defender, é praticamente isso aí, quem trabalhou com áudio tomando sob chicotada, nas antigas principalmente, odeia o analógico, porque ele queria chegar no estúdio e gravar e embora logo, foda-se, não estou nem aí para nada, não estou nem aí para timbre, não estou nem aí para porra nenhuma, todas as pessoas que eu conheci, que tem essas duas características, eu conheci duas pessoas só, duas pessoas no Brasil, porque gravou Gal Costa, Gil, sabe, aquele outro lá que xingava todo mundo, Tim Maia, Tim Maia, é, essa galera foda, e que ele faz som, cara, então ele fala, cara, tem que gravar na fita, tudo na fita, quem conhece ele, sabe quem que eu estou falando, né, mete compressor, tudo na fita, analógico, é para socar a mão, blá, é um cara que está apaixonado pela parada, então ele não tem problema, ficar uma hora regulando o gravador, não tem problema, a fita, não sei o que, então, esses desvantagens, essas coisas que demoram, atrasam uma sessão de estúdio por causa do gravador, quando a banda chega aqui, a sessão está pronta, está só para esclarecer, está tudo pronto, é só gravar, porque eu estou aqui o tempo inteiro no estúdio, mantendo as coisas funcionando, agora, no estúdio comercial, que era das antigas, você tinha vários períodos, vários horários, com várias pessoas, várias bandas, várias fitas diferentes, e, então, é, é, é importante, cara, vai, segue, velho, segue as pessoas no Instagram, no Facebook, não tem como, Facebook é só ódio, no Instagram, velho, uma galera que, analog recording studio, cara, é essa hashtag aí, você coloca lá, é, Rio to Rio, você vai ver a galera que grava, você vai ver que, Maurinha, sei lá, todo mundo lá fora, eu vou falar todo mundo mesmo, porque eu não conheço nenhum estúdio que não tem computador, por exemplo, estou me gabando disso não, mas eu estou falando que eu não conheço mesmo aqui, se tiver algum estúdio, vou prazer, vou ter o prazer imenso de poder conhecer, trocar ideia com a galera que não usa um computador, ninguém tá competindo, ninguém é, pelo amor de Deus, cara, esse é o pior pensamento do mundo, velho, é você achar que você compete com outra coisa, o estúdio compete com outra, isso é destruidor, ninguém ganha, ninguém ganha, competição na música, ninguém ganha, isso aí já tá mais do que provado ao longo de todos os anos, né, é, bom, uma fita, vou ser mais direto, se você comprar um gravador de 24 canais, gravar direto nele, pra você ouvir o som da fita, você vai se decepcionar pra caralho, principalmente se for uma fita nova, gravando rápido, em 30 polegadas por segundo, e o equipamento tá todo calibrado, então você tem muito transiente, você tem pouquíssimo ruído, ou seja, você não tem nada, eu duvido que você ouve um AB de um conversorzinho digital, gravado no Pro Tools ou na fita, nesse processo aí que eu falei agora, principalmente se for uma Studer A827, toda calibradinha, é uma máquina que chegou numa excelência técnica de som, tá, usando fita magnética, dê? Bom, quem que quer isso? Ninguém, cara, ninguém quer isso, porque eu quero, principalmente hoje, se eu quisesse qualidade, eu ligava o computador, pô, e não editava, não afinava, só fazer isso, sacou? Você grava, agora que eu já sei como é que edita, eu gravaria no computador, pô, galera, eu gravo, mas eu não edito não, tem que gravar de novo, tal, porque o processo aqui é esse, eu quero que vocês entendam isso, né, sacou? Quem que faz isso? Quem que faz? Você faz isso mesmo? Faz porra nenhuma, você não edita nada, você não corta uma caixinha, nem se eu bater a ficar, velho, eu não consigo, cara, nem ouvir minha música, cara, por causa dessa caixa mascada aí, eu não quero não, quero ir embora, quero ir embora, cara, não custa nada, velho, não custa nada você editar aí, cara, no mouse, velho, é sério, é sério, cara, eu consigo tocar, mas, porra, esse take tá foda, cara, só essa caixinha mascada, cara, puta que pariu, cara, ó, pô, galera, sacou? Você vai e edita, aí você edita, pô, obrigado, velho, não, você é foda, você é foda de coração, então, tem outra caixinha mascada também, depois do refrão ali, cara, só mais um, só mais um, você sabe como é que é essa conversa, né, você sabe como é que é, então, isso é o ruim de trabalhar dentro do computador, beleza? Então, quando você tá trabalhando com o analógico, a melhor coisa que a gente faz é arrancar dele o máximo de som possível, o que que é som? Pra nós, pra mim, como produtor musical, como um cara que gosta de música, que ouve as coisas que eu ouço, as bandas que eu escuto, e as bandas que vêm também aqui, escutam muitas coisas que a gente, né, aquela conexão ali, existe muito entre mim e as bandas que vêm cá, arrancar timbre, tirar som do negócio, eu preciso esquecer totalmente da minha parte de engenheiro, porque a minha parte de engenheiro quer gravar num sistema com nada, sacou? E a minha parte de produtor musical, o que que é arrancar o som? Essa parte de engenheiro meu, né, tá morta, velho, tá ali no canto ali, morrendo de fome, morborta ali no canto ali, matei ela, há muito tempo. Tanto é que quando eu liguei o gravador ali, primeira vez, coloquei os microfones lá, gravei, eu achei que ia sair um Foo Fighter, velho, e ficou uma bosta, porque eu tive que reaprender tudo, cara, eu tive que fazer o som aqui na hora, então eu cresci muito, como profissional, e a banda também, é uma experiência incrível pra banda, porque o jeito que você toca pode não funcionar, aquele arranjo não funciona, porque nós estamos vendo aqui na hora, aqui no monitor, sacou? Porque o som já tá acontecendo, é incrível isso, é por isso, bicho, que um cara faz uma música das antigas, você ouve, cara, os bichos eram tão novos, cara, eles fazem uma música incrível, por quê? Porque eles estão nesse processo, porque a música, a arte, você não coloca no papel, velho, você não vê que é vantagem e desvantagem na parada, ah, não, esse aqui vai economizar tempo, não, não existe isso pra música, pra arte, não existe isso, não é papo mole não, cara, se você for afinar a voz pra economizar tempo e dinheiro, fudeu, cara, o doido é o cara cantar mesmo ali e se dar tudo que ele tem ali na frente do mic, pra ele poder chegar e mostrar pras pessoas, aqui ó, só eu cantando, cara, foi eu que fiz essa porra, ninguém me ajudou a fazer isso, sacou? Cadê isso nas bandas? Tem e muito, cara, tem e muito, tá todo mundo vindo aqui, tem anos que a galera busca isso. Então, a primeira coisa que você tem que pensar no estúdio, nem em relação ao preço, porque se você pensar no preço, você não faz nada, cara, não faz nada, por isso que a galera fica pensando, ah, quanto você gastou nesse estúdio aí, cara? Não sei, velho, eu gastei minha vida inteira, sacou? pra construir esse estúdio, minha vida inteira. E aí, em relação ao preço da fita, agora eu vou falar tecnicamente falando, falar falando, né? A fita nova, tudo bem, é muito melhor trabalhar com a fita nova, ela é mais durinha, alinha facinho no gravador, porra, delícia de trabalhar, mas dura, dura mesmo, você põe um carro, um carro colou, delícia, foda, alinhou certinho, beleza, valeu, maravilha, delícia, vamos trabalhar. A fita usada, normalmente no início dela ali, já tá meio... Depois ela dá uma segurada ali, por isso que eu corto sempre uns 10, 20 segundos ali no início da fita e começa a gravar depois disso, eu não gravo do iniciozinho dela mesmo, de verdade, porque eu sei que ali tá meio farofado o som, dá pra ouvir o negócio. Então, o ruim de usar a fita, o Forest Lab não serve como base de estúdio analógico, 100% analógico, ah lá, mas o Forest Lab funciona. Não, cara, porque eu tô aqui, eu tô dando manutenção nesses equipamentos aqui de madrugada, durante a semana, durante o tempo que eu não tenho, sacou? Eu tô aqui fazendo isso. E num outro estúdio qualquer, você não tem uma pessoa pra fazer isso. E esses gravadores, você tem que ficar o tempo inteiro, cara, qualquer coisinha que acontece, tem que tá ali pra, ó, tem um canal ali que não tá apagando, sei lá, um canal ali que tá meio zoado e tal, você tem que consertar na hora, sacou? Então, é por isso que a gente tem alguns gravadores a mais, que a gente fica horas também fazendo a compra, compra a placa a mais no eBay, não mede esforço pra poder deixar os negócios tudo funcionando. Então, essa parte é imensurável, não tem como você falar quanto custa, cara, quanto custa a manutenção de um estúdio analógico. Então, a manutenção é uma coisa impossível de você calcular pra um estúdio. Eu consigo calcular a luz e coloco o preço das bandas em função disso. Aqui no estúdio, você só paga só a diária do estúdio, que é 1.300 reais a diária, tá? Em dois dias a gente grava quatro músicas. Tô dando esse exemplo porque fica no ar demais as coisas, né? Dois dias dá 2.600 reais, você grava quatro músicas. Chegou, ensaiou, tocou, beleza, ouviu tal, refez takes, gravou os overdub de solo, de arranjo, vem um cara ali, mete um piano, faz que invoca, enfim, faz isso tudo aí em dois dias, facilmente. Por quê? Porque eu tô fodido, porque eu fiquei incontáveis horas em cima de tudo aqui, pra garantir o funcionamento e também a minha experiência dentro do meu estúdio, dos meus equipamentos, pra quando eu olhar pro batera, olhar pro guitarra, olhar pro vocal, cara, não funcionou a voz dele naquele mic ali. Micos, sei lá, caro pra caralho um mic, fodasse, eu adoro esse mic, vou avulado, caralho, mas não ficou bom, cara, vou botar uns 57 ali na voz dele e ficou melhor, pô, e foda-se, segue a gravação. Não tem isso, eu sei que não tem e eu sei lidar com essa parada. Então, por isso que a gravação fica ágil aqui. Se você chega num estúdio qualquer com um técnico qualquer, o cara vai demorar um dia pra passar o som da bateria, por quê? Falta de experiência, falta de experiência com os equipamentos, não é que o cara tá errado, é porque o cara tá resguardando ali. Por que ele usou 32 microfones na bateria? Porque ele tá se resguardando, cara, tentando fazer experiência ali, ver o que é melhor. Eu gravo com 8, no máximo, o microfone, por quê? Dali eu sei que vai ficar bom desse jeito e acabou, cara. Em falar nisso, qualquer dúvida que você tiver, você olha aí nos comentários aí, nos comentários na descrição, que eu vou colocar os links de algumas bandas que vale a pena você ouvir e pensar que foi tudo gravado sem computador. Ah, mas como é que você entrega material? Cara, a coisa mais fácil do mundo é tecnologia hoje pra eu fazer o estéreo LR e mandar pra você pro e-mail. Mas o que importa, não é porque foi convertido pro digital, igual eu falei, isso não tem diferença nenhuma na sonoridade, não tem mesmo. Se tivesse, você derruba totalmente o sistema digital, porque se você convertesse de analógico pra digital e acontecesse alguma coisa, acabou, cara. Um dos dois aí tá furado, sacou? E não é assim que acontece. Você pega um som aí, um vinil, passa pro digital, o que vai acontecer? Nada. Você vai ouvir o som do vinil no digital. Se você estivesse no vinil ou se estivesse no digital, dando play no arquivo WAV, ou até MP3 em 250kbps, você não escuta a diferença, não. Não escuta, não, cara. Fala que escuta, não passa vergonha, não. Eu não escuto. Não tem medo nenhum de falar nisso. Eu não escuto, não. Eu não sou surdo, eu escuto bem, eu sei fazer as coisas, eu percebo todas as nuances, tudo, porque eu trabalho com isso. E eu construo equipamento, eu não escuto só alto. Eu escuto som sempre baixinho aqui, por mais que aquelas caixas sejam grandes ali, elas nunca estão no volume muito alto. Tanto é que as potências que eu coloquei ali são baixas, justamente por isso. Qualquer problema queima a potência, mas não estraga o som, mas não estraga o meu ouvido, não. Essa aqui é a minha prioridade. Então, eu não escuto. Você me mandar um MP3 em 250k, ou então WAV em 96, um WAV 48, cara, eu falo de coração, não escuto. Não escuto a diferença de conversor Berig, para um apogeia, para um SSL, para mim é o mesmo som, cara. Faz o teste aí que você vai ver, que é o mesmo tom. Eu fiz, eu fiz, não fez direito. Se você não percebeu, não fez direito o som. Mas foda-se também isso aí. Me mata de raiva, que ninguém fica... É igual a roupa do rei lá. É, ele tá pelado! O menino falou, cara, para mim tá pelado, foda-se. Se você tá falando que só é inteligente que vê. Eu não tô vendo, sacou? Para mim tá pelado, eu não vejo diferença, não vejo, foi mal. Bom, então a fita que eu uso, são fitas usadas, muitas eu ganhei, eu tenho duas fitas novas, só duas fitas novas da ATR, que aí eu consigo, é por isso que eu sinto a diferença da fita nova, é mais no jeito que ela entra no gravador, que ela é muito mais firme. Acho que o material é diferente também, né? Ele é mais pesado, é mais dura, sei lá o que que é. O gravador vem... Muito mais foda do que uma fita usada. Mecanicamente falando, você percebe a diferença. Agora, audivelmente falando, é muito difícil, porque você tem que calibrar a fita inteira no bias dela, é muito diferente uma fita ATR o bias da outra. Então eu teria que jogar o bias todos e todos iguais, só poder ouvir a diferença. Até lá, meu velho, só se eu pusesse um AB no computador e aí eu vou te contar, não tenho o mínimo interesse em fazer isso. Sabe por quê? Porque essa diferença tem que ser audível, fácil, tem que ser assim, coloca uma caixa de bateria, não tá legal, coloca outra caixa, porra, foda. Essa é a diferença que eu trabalho, cara. Esses detalhezinhos eu trabalho quando eu posso, quando eu tô ali, ó, fazendo detalhezinho ali, mesmo assim, se eu for pro banheiro e você tirar um pouquinho do agudo que eu acabei de colocar no tom 1, não vou perceber e vou mixar e vou embora, sabe? Essas coisinhas assim, que fazem parte do nosso trabalho também, mas tem que tá tudo na balança pra ver se vale a pena ou não. Então eu posso dizer tranquilamente que tem anos que eu uso gravando, usando fitas de 1990, no estúdio, pra poder não precisar passar esse peso do preço pra galera que vem gravar, que não tem necessidade nenhuma. Aí eu posso falar pra você, não tem necessidade nenhuma, você comprar uma fita nova pra vir gravar no estúdio, no Fast Lab, que eu digo. Agora, pra masterizar, não, masterizar aí é foda, na fita eu tenho que usar, tá sempre usando fitas novas. Quanto tempo uma fita dura? Ela dura até acabar, cara. Não sei quanto tempo uma fita dura, porque nunca uma fita minha acabou. De falar, velho, não dá pra gravar mais nessa fita, sacou? Nunca. Porque eu mantenho elas a uma temperatura, mantenho elas numa umidade muito baixa ali dentro da estufa, é uma estufa com uma lâmpada, coisa simples. Então elas vão ficar ali, fica linda, funciona deliciosamente. Antigamente, eram só os plebeus que gravavam, um amigo meu que me deu essa ideia aí. Antigamente, os plebeus merda que gravavam em fita usada na gravadora. Óbvio que a gravadora vai jogar dinheiro, então se eu tivesse dinheiro também, eu comprava uma fita nova pra todo mundo. Alugava um outro galpão e deixava a fita de todo mundo nesse galpão lá, sequinho, delícia, né? Só que a gente não tem condição de fazer isso. Então a gente usa as fitas antigas. Em relação à qualidade da fita, pode ter certeza que se eu não aprovasse a qualidade da fita, eu não uso. Tanto é que algumas fitas que eu coloco, que eu ganho ou compro usado bem barato. Cara, eu ouço o som assim e falo, cara, essa fita aqui não dá pra gravar não, sacou? E não gravo, e jogo fora a fita, entendeu? Então pode ficar tranquilo. O nível de qualidade tá em cima, né, de quem trabalha com, de mim, que tomou conta da parada aqui. Então, enfim, sobre a pergunta inicial do vídeo, cara, primeira coisa, né, não tem como você ficar medindo quanto que você gasta dentro do estúdio, né? Isso é a coisa mais idiota, mais burra que você vai fazer na sua vida, em relação ao estúdio, você só vai. Você quer um gravador de rolo? Compra. Quer comprar uma fita? Compra. Lembrando que fita nova, você só compra lá na TR Magnetics, ATR Magnetics.com, lá nos Estados Unidos, e não manda pro Brasil, porque a gente dá calote nas empresas lá fora, a gente compra pelo cartão de crédito, cancela a compra, se fode, a empresa se fode, manda o negócio pra você, você acha espertão. Então a gente dá muito golpe nos outros países. O Brasil, eu acho que é o campeão de golpe nesse sentido. Então algumas empresas não vendem pro Brasil. Tem Bósnia, Bulgária, Bukidurg, Bangodjango, Bangulango, Blifre, aí depois tem Cu de Frango, Coppolândia, Cosmopolândia. Ué, cadê? Cadê o Brasil? Não tem na lista, tem todos os países do mundo e de outros planetas também, mas o Brasil não tem. É o único que não tem. Acontece muito que a gente compra lá fora, né? Por causa dessa galera espertaça aí. Então o ideal é você mandar pra algum amigo seu, ou pra um redirecionador sério, aí depois você manda pro Brasil, você paga mais um frete pra cá e é isso aí. E reza pra chegar, porque, né? Enfim, é isso, cara. Por causa da luta, que é fazer a parada, que enriquece tudo, o estúdio, a sua música, você como instrumento, você tem um instrumento que você ralou pra caralho pra você comprar, então isso traz riqueza pra você. Instrumento, você sabe qual instrumento que é, a procedência dele. Isso é importante, cara, a história envolvida em tudo, né? Então a questão não é só quanto custa uma fita, não, né? Se eu vou me dar bem aqui colocando um negócio e tal. Não, a gente faz o que a gente quer vivendo essa história aí, tá? E cuidado, cara. Pergunta essas coisas pra gente que mexe com isso, porque quem não mexe tem ranço e vai te trazer uma resposta que confunde mais ainda, que traz mais dúvida. Pô, então o som da fita é uma merda, então não sei o que. Não, 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 não. Tá aí embaixo os links, preciso ouvirem bandas que foram gravadas sem computador aqui, ó, ralando pra caralho pro som sair de um violino maravilhoso aí do Lucas, do Lucas, né? Enfim, beleza? Então qualquer dúvida pode escrever aí, cara. Eu bloqueio, é otário. É nego que vem mexer meu saco. Quem tem dúvida, pelo amor de Deus, dúvidas são importantíssimas, né? Pra gente poder crescer todo mundo.